Conviver com o professor José Marques de Mello foi um grande privilégio, foi um presente. Fui orientando a sua no doutorado na Universidade de Metodista de São Paulo em Comunicação Social e ser orientando do professor Marques era você ter a oportunidade de aprender na prática. Ele fazia você trabalhar, você colocar a mão na massa, como ele gostava de falar. Você vinha com uma pergunta, com uma dúvida para ele sobre o seu projeto, sobre alguma coisa ligada ao campo da comunicação e ele não lhe dava a resposta, ele fazia uma outra pergunta. Ou pedia para você entrar em contato com determinada pessoa de uma outra região, às vezes até de um outro país e fazia essa conexão. E aí você ia, você ia seguindo as orientações dele e você encontrava aquela resposta que você buscava e encontrava muito mais. Você fazia relacionamentos, você se conectava com muitas pessoas e isso te transformava em um verdadeiro pesquisador. O professor José Marques de Melo, ele te envolvia em projetos, em situações que muitas vezes você nem entendia o que ele estava fazendo, porque ele era um visionário, ele estava lá na frente. Mas você acreditava e você ia, você seguia as orientações dele, porque você sabia que no final algo maravilhoso iria acontecer, como sempre aconteciam. Então, vamos lá.